Ele é leidão assim, né, Dias? É, ele é bom pra sair, sair mesmo. Aquele que eu comprei, cara, é igualzinho esse aí pra voo, cara. Ixi, depois sem querer bater no trim aqui, esse trim aqui. O que você não pode fazer? Obrigado. Mais era... E aí, o que colocou no tipo? Come, para conformar o outro? Ficou em direito. Leito. vou com ele afinei o motor só que ele voa mais suave né e aí 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 É o Espírito, ó São Luís, pôr o cabotreiro, depois vamos passar o Lourenço, para pousar como é que eu tenho que pousar de lá para cá, não, de lá para cá, você pousa ele, você pousa ele, só para, aí eu também vou, a gente vê o lado do tamanho, é só dar uma passagem aqui pertinho do Sérgio, é nerdão né, é o contrário do outro viu, você está nervoso, é, não sei não, você dá comando, muito sossegado, eu volto, o meu também estava desse jeito, ó o poço, o seu Beno, eu estou sentindo, o que você tem aqui, e com mais motor, o ouvir o ouvir o ouvir, ah, 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 ahah.